Música Sejam bem vindos a mais um programa Urban Sports Sempre com o apoio da Diff, nosso amigo Elpid E também da Imperial Maltz, em Cobrasol O pessoal que quiser aquela roupa da Diff, aquela coisa mais trabalhadinha Entrar no site da Diff E na Imperial Maltz também, nas redes sociais Tem toda a propaganda da Imperial Maltz no Cobrasol A gente vai falar hoje do nosso maior produto Falando de futebol, claro Nosso maior produto Mesmo porque se fosse de confecção seria a Diff O homem já se antecipou Então, vamos falar de clássico Trazendo de volta o Jael Córdoba, da Rádio Figueira E falar um pouco sobre o nosso maior produto Que a gente é adversário e não é inimigo, não Jael? Seja bem vindo Mais uma vez, obrigado Renatinho pelo convite Ao Paulo, né? O grande diretor E mais um clássico Mais um clássico pela frente E aqui em Floripa A gente que acompanha de longe, assim, São Paulo Eixo Rio-São Paulo Minas Gerais No Rio Grande do Sul Mas aqui em Florianópolis eu acho que tem algo especial, né? É diferente até de um Atletiba A semana é diferente A semana é diferente e o pós-clássico, né? O pós-clássico, eu acho que Depois a gente pode até conversar com o CP fora do ar Mas eu acho que Figueirense e Avaí é diferente de um Flamengo e Vasco Um Botafogo e Fluminense Com relação ao pós-clássico O pós-clássico aqui para o derrotado Influencia muito No caso do Rio são quatro, né? Aqui são dois, né? É, mas talvez assim No Paraná, em Curitiba No Rio Grande do Sul e Porto Alegre Mas eu acho que aqui em Floripa O pós-clássico Ele determina muita coisa Tem mais peso, né? A gente pode citar o exemplo de 2013 Tem mais peso, né? Sim, a gente pode citar o exemplo de 2013 A gente pode citar o exemplo do clássico do turno Dessa série B O Figueirense perdeu dentro de casa Que fica o resultado, né? E o Figueirense vinha de uma sequência boa E começou a capengar um pouquinho A forma como aconteceu o jogo A gente não lembra muito A gente vai lembrar mais do resultado, né? Sim, com certeza Do resultado Agora E a equipe que sai vencedora do clássico Ainda mais num retorno de série B do brasileiro Se ela sai vitoriosa Ela sai com um gasto total Ainda mais se for o Havaí Que vem numa levada boa Vem de uma invencibilidade Ah, não vem ganhando em casa Mas vem somando pontos Vem numa sequência interessante Não tá perdendo Vem de um aproveitamento bom Tanto é que ele tá no G4 Ao contrário do Figueirense É que vem de baixa Eu sou Figueirense Sou torcedor fanático Mas é notório O Figueirense vem de uma sequência ruim Vem tropeçando Faz o início de retorno Pior do que o início do turno Onde ele teria que fazer um retorno superior Ao seu aproveitamento do turno No mínimo igualar, né? No mínimo igualar, né? Isso, então Lógico, é um jogo que não tem Tem um favorito Que é o Havaí Mas no clássico Tudo pode acontecer Pra ti O clássico A gente fala sempre aqui Desde que eu me lembro Eu sou bem mais velho que tu Que iguala tudo Sabe? É um campeonato à parte Onde se iguala Então o Figueirense pode estar bem O Havaí mal No clássico iguala E vice-versa Sabe? Não tem muito isso, não Tu acha que iguala, Renato? Acho que sim Pela Aquela Vontade de querer derrotar Ainda mais no campo do adversário Sabe? Embora eu acho Eu acho que Eu acho que Pode acontecer isso É neutro Eu acho que pode O futebol hoje em dia Assim, ó O Havaí ainda tem o Marquinhos Santos Tem Aliás, vai ser o último clássico do Marquinhos Ainda tem Vamos supor O Jocely Que é daqui De Floripa Lá no Figueira tem o Fernandes Que tem história dentro do clube É, que adotou A cidade Mas jogador atuando ali Dentro das quatro linhas O Figueirense não tem Assim, aquele jogador Super identificado com Com o clube Com o clube e com a cidade Então, eu acho que o Havaí ainda consegue Agregar um pouco mais Fomentar um pouquinho mais Lógico Agora é isso que você falou Agora há pouco De que o clássico Um quer ganhar o outro Lógico É futebol É esporte Todo mundo quer ganhar o seu adversário Mas eu acho que a imprensa Tem um papel fundamental nisso também Ah, sim Sim De um lado tem o Marquinhos Que incendeu o vestiário Do outro tem o Figueirense Que tem o Fernandes Que tem o Genil Fora das quatro linhas Mas eu acho que a imprensa Em si Nessa semana Pré-clássico Acho que ela é que determina Esse Ela que acende Essa chama Dentro dos clubes Eu acho até que As próprias torcidas Eu acho até que poderia Fazer mais Pra engrandecer mais O nosso Como eu falei no início O nosso Maior produto Deveria ser até melhor Trabalhado pela Mídia em geral Sem apontar favorito Sem fazer Tempo maior ou menor Estou falando De trabalhar mesmo Chamar Por Mostrar que O Havaí Figueirense É uma marca Sabe? Trabalhar como marca Como produto Não como A paixão A paixão Vai vir junto Vai vir junto Estaria faltando o que? Eu não sei Tu acha que só a bola Que eles estão jogando Já não é um Não É Não Vai dizer que não É uma das coisas É uma das coisas Mas como eu te falei Iguala No Do clássico Tu falou que o Figueirense Não vem bem no retorno O Havaí está em uma campanha melhor Perdeu só dois pontos No retorno Mas Quando é clássico É um campeonato à parte É Pela campanha Tu pode dizer que o Havaí é o favorito Mas não dá pra cravar nada Não dá pra cravar É Eu citei E apontei o Havaí Como favorito Pelos números Pelos números E pela bola jogada É Que aí dentro do campo Entendeu? Lógico A partir do apito inicial ali Aí Ali Começa cinco minutos Tu já vê quem é que está com medo Quem é que tu acha que vai sobressair Não é Mas com cinco minutos É É diferente De pegar um Figueirense Brasil de Pelotas E pegar um Havaí São Bento Ah não No clássico Pelo menos aqui em Florianópolis No clássico com cinco minutos Tu já vê No turno Eu me lembro Eu me recordo como se fosse ontem No turno Cinco minutos no Scarpelli A gente já viu o Havaí dominó Figueirense O Rodrigão foi o garçom Apesar de ser atacante Ele foi o garçom do Havaí naquele jogo Trabalhou Naquela oportunidade Trabalhou bem Então No clássico Aquela equipe que entra melhor Desde o primeiro segundo Aquele cartão de visita Tem boa chance É Cartão de visita dentro do jogo É porque se o visitante Por exemplo Figueirense na ressacada Com um minuto Dois minutos Já começa a dominar Faz o Havaí Erra passe Ou tu consegue fazer Jogada de ataque Triangulação Já Opa Já intimida O time Porque eu não acredito Que jogando no futebol Se intimide Com cinco minutos do adversário É tu dá uma segurada Mas tu intimida Vamos supor A torcida Já dá aquele Não tu dá uma segurada Opa Os caras hoje Vieram diferentes Sim É o respeito É o respeito Como é que tu faz Se respeitar Dentro do campo Jogando Ou o desrespeito Entre aspas É Se tu Se encolhe Dentro do jogo Porque aí o cara Pô Tá vendo o time Se encolher Eu vou pra cima Então dentro do jogo É que tu se faz Respeitar E nesse clássico Quem é que vai pra cima? O Havaí Intense Porque A gente vê o trabalho Dos dois técnicos O Geninho Tá Há menos tempo Pegou um trabalho Fez um trabalho novo De mudança Mudou o Havaí Na forma de jogar Ele Não tirou Aquela forma antiga Do Havaí jogar Do Claudinei Mas ele agregou A forma dele De jogo Ao time Então o Havaí Ganhou mais um estilo Não perdeu o antigo Vê que ele muda Ele muda De esquema O Havaí Mudou esse esquema Através do Geninho Tu achas que foi Com relação A chegada Do Marquinhos Silva Também E pela saída Do Alemão Também Se fosse Ele já usava O Alemão Na verdade Antes do Marquinhos Ele já usava Três zagueiros Antes do Marquinhos chegar Entendeu? Mas muda a característica Não foi por causa Do Marquinhos Silva Não Muda a característica Porque o Alemão É mais desenvolvido Agora independente De três zagueiros Dois zagueiros Quatro Três Três Quatro Três 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 Exceto Essa temporada E a temporada Passada Renato Senhor Se não me falha Memória De dois mil E quinze Pra trás Eu nunca vi Clássico Seja Figueirense Seja Havaí Jogarem Retrancados Ou nos Carpelli Ou na Ressacada Eu não me recordo Sinceramente Eu não me recordo A decisão De noventa e nove Os dois Pra cima Série B De dois mil E dez Os dois pra cima Há aquele estudo Dos dez minutos Mas depois Já vê o delineamento Eu não sei Parece que De pouco tempo pra cá Me parece que Os treinadores Eles focam mais Em pontuar fora Do que Somar muitos pontos Muitos pontos Que eu digo São os três pontos É O medo de perder Muito grande Mas é mais fácil Jogar fora Porque a responsabilidade Geralmente É do time da casa É Porque assim Pelo lado do Figueirense O Figueirense O Figueirense precisa vencer O jogo Não por ser o Havaí Não É a situação do tabelão Isso Analisando o seu campeonato Qual é o foco do Figueirense A missão do Figueirense Ele entrou na competição Pra quê? Pra buscar o acesso Foi rotulado Como a equipe vai buscar o acesso E o Havaí já estando no G4 Como perder o ponto em casa Vai ter que buscar fora Muitos pontos É Muitos pontos Não, eu tô falando do Em tese Só do jogo Mas como perder um jogo É Aí a torcida Vai Traz aquilo assim Pegou um Brasil Com nove reservas É A situação era Tava muito Tu tens de cabeça essa rodada? Qual é? Essa rodada é a décima É a vigésima Terceira ou vigésima quarta? Eu acho que é a vigésima terceira E faltam quinze jogos, né? Então Estamos indo pra quase a parte final A matemática é simples Assim ó Na minhas contas A pontuação vai ser menor pra subir Não, vai ser Mas não pode Na minha opinião Não pode se espelhar Nessa pontuação mínima Uma pontuação mágica Na minha opinião Eles falam em sessenta e três Mas eu acho que sessenta e dois Mas para o Figueira chegar em sessenta Vai ter que fazer cinco a mais do que o Havaí, por exemplo É, mas ele É o seguinte Ele tem quinze jogos A contar com esse de sábado E ele tem que vencer no mínimo dez Havaí oito Ou seja É possível Lógico que é possível Numa série B do Brasileiro Tu faz uma sequência aí Tranquilo de dez vitórias Não, sim Pelo nível técnico Mas o É tu vencer os dez Eu Por quê? Porque tu tens o Havaí pela frente Eu tô analisando pelo lado do Figueirense Tu tens o Fortaleza E tu tens o CSA O retorno O Figueirense tem menos jogos em casa O Havaí tem mais E não é nem isso, Renato Os jogos em casa não tem definido nada O Figueirense tem três pedreiras pela frente Ele tem o O Havaí Tem o Fortaleza e o CSA O Havaí pega na parte final Pega Fortaleza, CSA e a última Já em ritmo de Já sabendo o que quer Claro É É Mas independente de saber o que quer É o que tu falou Se o Figueirense quer Vamos falar a palavra da moda Almejar O acesso Vai ter que passar por eles Vai ter que pontuar O Havaí foi lá em Fortaleza Conseguiu o empate Talvez pra mim tenha sido o pior jogo do Havaí Jogando fora de casa E empatou O Havaí é o primeiro colocado como visitante Figueirense é o segundo Dentro de casa é que tá definindo É, mas Dentro de casa é que tá definindo Esse é o problema dentro de casa Por que dentro de casa? O que que tá acontecendo? Eu não consigo Eu não consigo entender o que que acontece O Havaí de certa forma conseguiu ser ajeitável O Havaí ganhou as duas dentro de casa No retorno A impressão que dá é que Quando precisa Propor o jogo É difícil Fica um pouco mais complicado É mais fácil destruir Aí o torcedor vem assim Poxa, eu propôo o jogo O Brasil de Pelotas veio a Florianópolis E propôs o jogo Diante do Figueirense Entendeu? Aí tem tudo isso O Brasil surpreendeu Surpreendeu, surpreendeu Surpreendeu Nós conversamos no intervalo do jogo O time que nem treinou Na hora de tirar aquela aguinha de joelho Na rádio No intervalo do jogo Aí tinha o pessoal de Pelotas E eles falaram Não, o Dilmar colocou ali a gurizada O que tinha, né? Que não vinha tendo oportunidade E os caras comeram a bola E no futebol tem disso? Nilei jogou bem Nilei jogou Nilei jogou bem O goleiro do Brasil pegou tudo também É? Mas o Brasil teve a chance de virar Verdade seja dita, né Renato? Lógico, o foco é o clássico Mas comentando o último jogo do Figueirense O Figueirense teve a bola no pé do André Luiz Não dá pra reclamar Teve finalização do João Paulo O culpado não é o treinador O treinador não faz gol Ele não entra em campo É igual Eu tô quase pegando no pé Do meus amigos seguidores ali no Twitter Eu tô cornetando a escalação do árbitro Tu acha que o árbitro Lógico Ele não entra Pior que o Chicão ele não é Pior que o Chicão ele não é Ah não, mas ele influencia Sabe no que sentido No jogo em si No Um erro seguido Uma sequência de faltas Que ele não dá a teu favor Ele pode influir dentro do jogo Mas antes não Mas o torcedor não pode já começar a dar desculpa A dar desculpa Aí chega Aí fica essa onda assim Ah o árbitro, o árbitro Aí isso aí contamina o próprio jogador As duas torcidas estão reclamando Vou te falar Por que que não botaram o Clésio então? As duas torcidas estão reclamando do Clásio Eu tenho ali guardado já Dependendo do insucesso Alguns detalhes Eu tenho alguns detalhes do jogo Já tem quem culpar não? É Ele apitou 14 jogos do Havaí O Havaí perdeu mais O Havaí perdeu 7 vezes com esse cara Então a torcida já sabe também Então por isso que eu tô falando Que as duas torcidas estão Como diz o Marezinho Estão cabreiras com o cara É igual o torcedor O torcedor Quando o Jailson O árbitro Lá da Bahia Ah o boxeador lá Não o Jailson É parece um boxeador Baiano Meio lento Dos 6 segundos lá do Wilson Lá no Olímpico Pô mas ele foi o árbitro Na inauguração de Itaquera Ele foi o árbitro do Acesse em 2013 Entendeu? É o pessoal puxar muito O ruim né O ruim É Trazendo uma brincadeira aqui Ó O Um baiano dá 6 segundos do tempo Que foi O contraste É Aí o cara fala assim Não Figueiredo se caiu por causa De 6 segundos do Wilson Que venceu Não foi dentro Ah para 38 rodadas Foi por causa de 2 pontos Voltando pro clássico Tu acabou de falar da Da regularidade E da Do campeonato que é longo Então talvez não decida Nem pra um Nem pra outro Ah mas Pro Havaí menos Pro Havaí menos Porque o Havaí tá bem Pro Figueirense mais Pro Figueirense mais Porque o Figueirense ainda tá Tá ali na Porque tá muito nivelado né 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 Nivelado Mas tá nivelado por baixo Mas quando tá nivelado por baixo E teu time vence É difícil tu chegar Não mas quando Quando o campeonato tá nivelado por baixo E teu time vence Tu faz igual Fortaleza Tu lidera de ponta Sim Não tu vê o Goiás Que engatou uma série Eu não vou citar nem mais o Fortaleza Eu vou fazer uma promessa pra mim mesmo Eu só cito o CSA Pô Quem tem O que que o CSA tem Os dois que vieram da Série C né O que que o CSA tem Tem o Marcelo Cabo Que passou aqui Não deu certo O Ferruja foi negociado agora com o Japão Tem o Didira lá Comendo bola Entendeu Então é uma equipe que deu liga Deu certo Porque tá jogando um pouquinho melhor E tá com sorte também Em determinados jogos É Sorte Também Tá no futebol também No esporte você tem um pouquinho de sorte E ajuda Mas a sorte acompanha o trabalho É mas assim ó São muitos pontos É uma campanha muito Sólida Faz a equipe Do Marcelo Cabo Entendesse Então assim ó Analisando Vai definir muita coisa Esse clássico de sábado Tanto pra Bahia Como pro Figueirense Porque se o Figueirense Sai derrotado Complica demais a vida do Figueirense Porque ele vai enfrentar Um Fortaleza no Castelão Depois ele pega um CSA No Orlando de Carpelli É Parada complicadíssima Pro Figueirense Tem pra todos E assim ó E aí vai começar aquilo Ah Tem 13 E tem que ganhar 10 Aí Isso aí já é Quando chega na matemática Aí já é alvoroço É só rezando É que eu falo assim O seguinte né Tem alguns componentes Desse clássicos É Que podem Dar aquela força Pra um e pra outro Né Eu vou dizer no sentido Assim No Figueirense Tem assim ó Vamos lá no dia do aniversário deles Eles nos ganharam no turno É Tô falando de algum incentivo Que poderia ser Conversado com o grupo É Alguns fatores que possa Que pode dar um grupo Eu digo que um clássico Não precisa disso Que é motivação por si só Mas Pode dar um adendo É Tem jogador que Agrega Com esse tipo de E o pessoal da Vamos dizer assim De informação Não é Não é Pessoal de TV Né Porque é futebol Mas o pessoal da externa Ah sim O pessoal fora das quatro linhas Que sabe trabalhar o clássico Não É Não ganha jogo Mas ajuda A deixar tua equipe entrando Pá Nós conversávamos aí Temporadas atrás Com o Eutrópio Aquela de 2013 O Eutrópio Trabalhou muito isso Muito Lógico que se perde Não adianta de nada Mas ganhou Então adiantou alguma coisa Aí vale a pena Então assim O extra campo também Fora das quatro linhas Esse fator motivacional Incendiar os seus atletas Não vai incendiar Pra chegar e quebrar a perna do cara Não é isso Tem Cada torcida tem o seu mantra Né A do Figueirense Vai levar por esse lado De estragar A festa de aniversário A do Havaí Vai O Havaí vai entrar Pra Quer fazer os dois jogos Pra tentar eliminar o Figueirense Da competição Duas vitórias No Figueirense Do campeonato O pessoal vai ganhar A despedida do Marquinhos É Tem a despedida do Marquinhos Tem motivos Você lembra a última vitória do Figueira? Não Eu acho que foi até 2013 Não O Havaí tá Com uma série Muitos empates Mas Muitos empates Mas eu acho que a última vitória Do Figueira lá na ressacada Eu acho que foi Os últimos anos O Havaí tem recuperado Aquela Sequência que o Figueirense Tinha de vitórias De vantagem O Havaí recuperou bastante Nos últimos tempos Diminuindo a vantagem Né Mas A vantagem não A vantagem não entra em campo A vantagem não vai fazer o time Fazer dois gols É O melhor A melhor estratégia O emocional entre em campo A melhor estratégia Talvez não vença É o que vai vencer É o que tiver Como diria o ex-presidente do Havaí A cabeça no local É o emocional Que tu falou E esperamos que Além da cabeça no local E do esquema melhor Pro Figueirense É arbitragem Se ele não atrapalhar Se ele não atrapalhar Já vai estar de bom tamanho Que é o Marcelo de Lima Henrique Né Do Rio de Janeiro Né Tá uma cara assim De ser o último jogo dele Da carreira Não tá uma cara Já largou a FIFA Né Que é até 45 Ele tá 46 Mas É A gente tentou fazer um programa aqui Pra gente conversar um pouquinho De clássico Falar Não deu tempo de falar Qual foi o teu melhor O teu primeiro clássico Mas a gente pode fazer essa discussão No Twitter Sei lá Alguma coisa Mas tem como Mais programas aí O meu primeiro clássico Foi em 1975 Tu não era nem nascido Por exemplo Não era? Não era? Era o terceiro jogo da final Em 1975 Tu já tinha os 30? Não Tinha 9 Gol do chute Terceiro jogo Ali no Scarpelli Foi o meu primeiro jogo Mas aí marca É isso que eu tô falando Então é Mas a gente vai continuar aqui No sábado do dia E pra mim E pra mim Um dos mais marcantes Pra mim Foi aquele que o zagueiro O Johan Eu não lembro Tipo assim De 2013 foi marcante Foi marcante Mas naquele Nesse do Johan aí Era um Havaí tipo apático 99 Tu não marca Esse do Johan foi o Onde o Figueiredo Foi campeão Não foi? De um turno Encerrou a carreira Foi em 2006 Esse jogo aí Figueiredo que foi de 4 a 1 também Mas ninguém fala Só fala desse de 4 a 0 Ainda bem que já faz tempo Mas aí agradecendo A disponibilidade do Do Israel Pra gente vir aqui Bater um papo Sobre futebol Sobre o nosso Ofício A nossa paixão Que Tu tem a tua paixão Eu tenho a minha paixão Mas a paixão nossa Igual é Do futebol Minha paixão tá ali atrás Ali Tá Tá ali Uma delas Se não falar da outra Uma delas Tem mais duas Mais duas Mas a gente agradecendo Por ter vindo aqui Pra gente bater um papo Segunda vez Vai vir mais vezes Eu que agradeço o convite É só convidar É só convidar Aqui Tô dentro Aqui no quintal Aqui no playground Agradecendo também a disponibilidade Do Paulo Cordeiro Com aquele penteado novo Aquele lindo penteado Aquela selfie maravilhosa Na beira-mar continental Isso aí arrasa corações E você tá deixando ele de cabelo branco Como ele já não tivesse Não Mas que é o time dele Que tá assim Deixando de cabelo branco Quando eu falei que Itaquera Ele já me olhou meio assim Atravessado É Mas aí agradecendo aí Dizendo Para Para o Espectador Que a gente retorna Num próximo programa Aqui no Esportes Falando Do esporte Das pessoas Daqui da nossa região Que fomentam O nosso esporte No dia a dia Um abraço a todos E Até lá